Olá amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nintendo Dreaming, eu sou Mauro Júnior e hoje é dia de vídeo novo, tem muita novidade acumulada e eu prestei para tudo para fazer esse vídeo, para não ficar muito carregado de informações por vídeo. Repara, eu estou aqui fora hoje, a casa está tendo uma faxina, está difícil fazer um vídeo lá hoje por causa das crianças, por causa do barulho, mas olha, hoje não podia esperar, esse vídeo tem que sair hoje porque foi uma chuva de rumores, praticamente dados como certos, porque as fontes são confiáveis, tem uma certa credibilidade e são rumores que já não são de agora, na verdade a gente só está tendo confirmação nesses últimos tempos. Nessas últimas semanas, mas antes de começar a falar desse humor, eu queria deixar um alô para a galera que tem acompanhado nosso trabalho, nosso canal, é um hobby, esse canal aqui eu faço por amor mesmo, porque eu gosto da Nintendo, porque eu gosto de ter essa interatividade com a galera que curte Nintendo e eu queria deixar registrado aqui um abraço bem grande, um agradecimento por acompanhar o nosso canal. Então, está aqui o Cristiano Augusto, muito obrigado Cristiano, o Roque Drigo, que está sempre aí nos comentários, dando apoio aí para o nosso canal, o Jorge Rivkind, não sei o nome dele, é meio inglês o sobrenome, o Jorge que é o cara do A Man From The Future. O Tulo Brasileiro também já apareceu aqui em outros momentos no nosso canal, o Michael Ramos, comenta aí de vez em quando, o Alan do canal 33bits, muito obrigado Alan pela audiência, obrigado aí pelo carinho. O Adilson Marques, o Adilson Marques, o Adilson Marques, a Cristiano Santos, a Cristiano Santos, que também fez outra, comenta aí, o Daniel que está sempre por aqui, o Daniel Abacuque, o Charlie Chuck, que é o In English Teacher, hi Charlie, how are you doing, are you fine? I hope so. O Dilmas Oliveira, o Dilmas está sempre por aqui também, o João Vitor, que também está aqui com a gente, o Neto Leite, o Janiel, que também está lá pelo Twitter, o Magno Santos, que faz parte, que é um dos donos lá da página no Facebook, Brawl and the Family. Então eu queria agradecer a essa galera aí, pelo carinho, por ter acompanhado a gente aqui há tanto tempo, né? Hoje são, eu tenho quase mil inscritos e essa galera aí tem dado essa força para a gente continuar aí o canal. Bom, então vamos lá. Eu queria falar aqui desses rumores que tem aí acumulado ao longo desses últimos dias. É muito rumor, como eu disse, vem de fontes confiáveis, então dá para a gente ter alguma noção, mais ou menos, de como é que vai ser o lançamento do Nintendo Switch. Primeiro, eu acho que já está dado quase como certo, só esperando informações oficiais da Nintendo, Zelda Breath of the Wild não virá no lançamento em março para o console. Quem endossa essa informação é a Laura Dale, do Let's Play Video Game. A Laura, acho que eu já falei sobre ela aqui, ou ele, né? A Laura, ela é ex-jornalista de vários grandes portais aí de games, ela tem uma certa bagagem dentro dessa indústria, né? A Emily Rogers também endossa essa informação e a Eurogamer. Então eles estão certos de que o Zelda não virá no lançamento do Switch. O que eles não concordam muito é com relação ao motivo. A Emily Rogers fala que é por causa da localização, a Eurogamer já falou que é porque eles estão polindo o jogo para o console, né? Que roda melhor no Switch, claro, logicamente, é um console mais poderoso. E a Laura, ela menciona a questão da localização também. Então Zelda no lançamento não virá. Agora, você pode ficar, não, poxa, Zelda não virá. E agora? A Nintendo, poxa, prometeu esse jogo há tanto tempo e tal. É bom que se fale que a Nintendo não prometeu Zelda Breath of the Wild no lançamento do Switch. Aliás, a questão não é essa mesmo. A Nintendo não prometeu o mês que viria o jogo. Eles falaram só que viria em 2017, tá? Eu acho que a galera tirou essa informação aí por causa de um vazamento do Amiibo, do Link, no site da Nintendo, que estava lá como lançamento em março de 2017. A galera assumiu que seria março por conta desse vazamento. Mas aí vamos esperar. É uma informação oficial. Deve sair aí, acho que no dia 12, talvez. A Nintendo deve se pronunciar oficialmente. No dia 12 de janeiro, que é quando está marcado o evento da Nintendo, que vai apresentar, de fato, quais são os jogos para o Nintendo Switch. Pelo menos no primeiro ano de lançamento. Agora, o que que tem para compensar aí no gatilho a ausência de Zelda, tá? A Laura Kate, ela afirma, com toda a ênfase possível, endossada também pela Emily Rogers, que no lançamento a gente vai ter alguns portes do Wii U, né? Que estão sendo retrabalhados para o Nintendo Switch, como o Mario Kart Switch, o Splatoon, uma versão do Switch, o Smash e o Skyrim. Naquele vídeo do Skyrim lá, que apareceu naqueles três minutos de apresentação do console, parece que realmente a Bethesda está fazendo uma versão de Skyrim para o Nintendo Switch. Agora, sobre Mario Kart e Splatoon, tem uma cacetada de conteúdos novos que a Nintendo está preparando para o console. Até para que a galera que comprou a versão do Wii U se sinta confortável, se sinta estimulado para comprar essas novas versões. Segundo a Emily Rogers, a Nintendo, por exemplo, e Mario Kart, vai trazer todos os DLCs e as pistas normais da versão do Wii U, vai ter pistas novas, personagens novos e alguns itens diferenciados da versão do Mario Kart 8 do Wii U. Mas a grande novidade mesmo, isso aqui veio da Laura Kate, é com relação ao modo batalha. Segundo ela, a Nintendo está preparando um modo batalha específico para a versão do Switch, né? Que é aquele modo mais tradicional que não tem na versão do Wii U. Então isso por si só já é um grande diferencial dessa versão aí. Agora, lógico, a Nintendo não vai viver de portes, né? Eu queria até fazer um vídeo depois comentando sobre esses portes aí, porque tem gente que meio que se incomodou com o fato da Nintendo estar lançando o portes para o Switch. E eu queria fazer um vídeo específico sobre isso, eu vou deixar para depois, tá? Como eu disse, não vai vir suportes, a Nintendo também está trabalhando em alguns jogos originais, né? E outros recentes para a linha de lançamento do console. A gente já sabe, isso veio da Laura Kate, que a Nintendo está preparando o Mario 3D World. A gente viu, na verdade, no vídeo que a Laura Kate fez, foi dar alguns detalhes desse jogo. Ela e a Emily Rogers têm endossado que a Nintendo já está praticamente finalizando o jogo, ainda em dezembro. Vai ter, segundo ela, uma demo jogável nos eventos da Nintendo em janeiro para o público, né? Para o público todo testar o jogo. E ela fala que o jogo vai ter uma semelhança muito grande com o Mario 64, na questão da liberdade, né? De um mundo aberto, de você poder andar e dali você seguir as fases, os cenários diferentes do jogo. E também ela menciona o modo co-op, né? Cooperativo, que você vai poder jogar um offline. Tem até no vídeo, sugere que vai haver um modo cooperativo. Naquele vídeo de três minutos, tem uma hora que ela deixa lá o console e cada um pega uma parte para jogar. Eu acho legal. Eu queria que Mario 3D tivesse o modo cooperativo, né? Mas não como o Mario 3D World tradicional. Eu queria que fosse nessa base aí de mundo aberto. Mas vamos ver como é que vai ficar. A Nintendo deve anunciar informações mais oficiais em janeiro do ano que vem, né? Segundo hoje, esse rumor é de hoje, tá? Foi a Eurogame. Ela está fazendo provocações com os fãs já tem um tempo. E hoje, finalmente, eles revelaram que a Nintendo está trabalhando junto com a Game Freak em uma versão de Pokémon Sun and Moon para o Nintendo Switch. Segundo a Eurogame, o jogo vai se chamar Pokémon Stars. E isso aqui já é considerações de outros leakers. Eu acho que foi a Emily Rogers que falou. A Nintendo está fazendo conteúdo exclusivo para o console, né? Que vai ter só na versão do Switch algumas funcionalidades, alguns mundos novos, enfim. E eu vi gente reclamando que não queria um Pokémon para o Switch porque é um jogo de uma tela. No Switch só teria uma tela e também não queria jogar na TV. Que isso, mano? Pokémon é a razão do Switch existir. Tem que ter Pokémon para o Nintendo Switch. E é lógico que eles vão resolver o problema das duas telas. Eles vão adaptar lá pelo game design. O jogo para uma tela só, lógico, isso daí as duas telas não é obrigatório para jogo nenhum, na verdade. Se você souber desenhar o jogo para aquele console, uma única tela não vai ser o problema. Senão você ia dizer que não dá para botar Splatoon no Switch, que só tem uma tela. Isso não é verdade. Eles vão mexer lá, com certeza, no game design para que o jogo fique funcional e divertido. Um outro jogo também veio da Laura Kate. Esse vazamento foi hoje, na verdade. Ela diz que a Nintendo está trabalhando no Mario RPG com a Ubisoft no universo daqueles coelhos malucos lá, os Rabbids. A Laura Kate diz que vai ser um jogo de RPG, que vai ter toda uma história focada no mundo e nos personagens do Mario, que foram invadidos por aqueles coelhos lá, que parecem os minions da animação. E esses coelhos vão causar confusão lá no mundo do Mario e você vai ter que resolver esse problema. Parece uma coisa legal ouvir gente criticando. Ai meu Deus, não, eu não queria... Mas enfim, eu já disse isso no Twitter, eu tenho uma mente aberta. Eu espero que a Nintendo acerte junto com a Ubisoft a mão nesse jogo. Parece um jogo diferente. Agora, claro, eu não quero que esse seja o único projeto da Ubisoft para o Switch. Eu espero muito que a Ubisoft lance outros dos seus grandes jogos, os jogos AAA, os blockbusters da empresa, que vai sair para as outras plataformas. Eu queria que a Ubisoft fizesse sim versões para o Nintendo Switch. Ai tem um jogo da EA, que a EA está trabalhando já tem um tempo. Ela diz que vai ser um jogo de suas grandes IPs, que vai relançar para o console. Eu duvido muito que seja um jogo de esporte, tá? Eu não acho que causaria um impacto tão grande, nem que precisaria ir a público falar que é uma de suas grandes franquias. Até porque o campeonato, acho que Madden, que é aquele de futebol americano, acaba agora em novembro, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Não faz sentido nenhum lançar esse jogo em março para o Switch. E o FIFA 2017, eu creio que já os outros consoles devem ter vendido o suficiente para atrapalhar as vendas de uma suposta versão que viria para o Nintendo Switch. Eu ainda acho que há uma chance muito grande de a EA lançar o Mass Effect, esse Andromeda para o Switch, que vai sair final do ano que vem, se eu não me engano. E eles têm tempo de trabalhar, embora a empresa já disse que não vai fazer uma versão do Switch, a desenvolvedora lá. Mas enfim, eu estou ansioso para saber qual é esse jogo novo da EA, das suas franquias grandiosas, para o Nintendo Switch. Aí falta a Warner Bros. revelar o jogo dela. A Activision também não falou nada. E não esqueçam, a Retro Studios, ela está trabalhando desde outubro de 2014 num jogo novo. Então, a Retro Studios tem um jogo novo no gatilho para apresentar e ela deve apresentar em janeiro do ano que vem, naquele evento da Nintendo. Aí tem o Pikmin 4, que a Nintendo já comentou a respeito, que a gente não sabe se o jogo ainda está no gatilho. O que eu sei é que não é aquele Pikmin do 3DS. Tem gente que está achando que aquele Pikmin 4, que foi comentado pelo Miyamoto, é o Pikmin que vai sair para o 3DS. Não é. Eles já falaram isso. O próprio Miyamoto disse que o jogo estava meio que de lado para a Nintendo focar nos outros grandes lançamentos aí para o Switch. O fato é que, olha só, é uma grande gama de jogos aqui. A gente tem aí, desde Mario, Pokémon, jogos clássicos do Wii U, que tem uma base muito restrita que para outros jogadores de outras plataformas vai ser novidade. Pokémon, por si só, vende muito bem. Então, é uma densidade de jogos novos e grandiosos, tão grande, que eu acho que vai ser o melhor lançamento de console na história da Nintendo. O Nintendo Switch tem tudo para dar certo. Tem muita franquia de força que vai ser já no lançamento, no primeiro ano de vida do console. E a gente espera que realmente o console alavanque aí, desde o começo, para incentivar outras empresas a lançarem seus jogos para o console. Eu queria saber o que você acha dessa linha de lançamento. Comente aí nos comentários, coloque aí. E se você tiver alguma outra informação, alguma novidade que não está aqui, e a gente vai depois dar uma olhada para publicar algum vídeo futuro. Então, é isso. Mais informações, eu estou por aí pela área, aguardando aí alguma novidade nova para fazer vídeo aqui no canal. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.